Hino do São Paulo, Futebol Clube de Avaré, São Paulo, por Luiz Felipe e Souza Oliveira, o Luizinho. O São Paulo de Avaré é uma paixão, o São Paulo de Avaré é nossa razão. Tricolor, o mais querido, grande valor, companheiro, amigo, o São Paulo de Avaré é uma paixão. O São Paulo de Avaré é nossa razão. Tricolor, o mais querido, grande valor, companheiro, amigo, preto, branco e vermelho, do Paranapanema. No nosso coração e campeonatos, sempre em primeiro. Tricolor, varonil, São Paulo de Avaré tem a ginga do Brasil. Tricolor, varonil, São Paulo de Avaré tem a ginga do Brasil. O São Paulo de Avaré é uma paixão, o São Paulo de Avaré é nossa razão. Tricolor, o mais querido, grande valor, companheiro, amigo, o São Paulo de Avaré é nossa razão. Tricolor, o mais querido, grande valor, companheiro, amigo, preto, branco e vermelho, do Paranapanema. Do nosso coração e campeonatos, sempre em primeiro. Tricolor, varonil São Paulo de avareta e a ginga do Brasil Tricolor, varonil São Paulo de avareta e a ginga do Brasil